Então, a gente vai começar em pé e depois a gente vai deitar de costas, você vem em pé, o pessoal já instintivamente sai se esticando, fazendo um monte de truques para como ficar em pé, vai indo até que você fique em pé e quando você ficar em pé, não é natural a gente ficar igual uma pilastra em pé, o normal é a gente ficar em movimento, mas fica só um pouquinho parado, só um pouquinho para reconhecer como você está parado, é só uma checagem, não tem gente que está, por exemplo, com os pés afastados, bem afastados, sabe, bem mais largo que o quadril, tem gente que está com os pés quase juntinhos, qual é que estava a distância entre os seus pés, qual é? Como tudo que a gente já vem fazendo, você já sabe que não tem uma distância correta ou errada, é só para você reconhecer qual é a distância entre os seus pés. E às vezes tem mais peso em um lado dos pés, no pé direito ou no pé esquerdo, na borda interna, na borda externa. E dá um ou dois passos para frente ou para trás, só para você sentir um pouquinho do seu equilíbrio em dar passos, a qualidade, a clareza ou a não clareza dos passos agora e depois para novamente e se observa parado de novo. E novamente reconhece a abertura entre a distância entre os pés e a planta de cada um dos pés. Quanto da planta do pé, essa face de contato, quanto da face da planta do pé esquerdo está em contato com o chão e quanto da face da planta do pé direito. Compara na tua sensação o contato desses dois lados. E já se maravilhando do incrível que é. Você se equilibrar nessas duas partes. E se você quiser, reconhece qualquer outra coisa que te chama atenção no teu modo de estar em pé. E aí, depois que a gente já tirou essa fotografia em pé, pode deitar de costas. E aí, depois que a gente já tirou essa fotografia em pé, pode deitar de costas. Então, como a gente várias vezes faz A gente começa reconhecendo as tendências que estão ativas em você Por exemplo, no seu peso Como que está a distribuição do seu peso? Desde a cabeça até os pés Do lado direito e do lado esquerdo Esse reconhecimento inicial Das tendências que estão ativas no seu peso agora Isso não é como você é Isso é simplesmente as tendências que estão ativas agora E que elas podem mudar muito E é legal você ir cada vez mais Desenvolvendo um repertório de reconhecimento Ah, olha a cabeça hoje Tem o sentido que a cabeça tem uma tendência assim Hoje ela está afada Olha a lombar Tendências existem Você percebe que o arco da lombar Aquela curva hoje está maior Está igual você costuma perceber Ou está mais próximo do chão Ou você ainda não tem uma referência Que você reconhece como uma tendência mais comum De você perceber quando deita Aí você percebe Ah, olha, o pé direito é sempre mais aberto Para o lado Ou esquerda mais para dentro E hoje está assim mesmo Ou hoje está um pouco diferente Então tem muitos níveis de tendência Outra tendência É o seu fluxo de respiração agora Pode mostrar hábitos antigos E pode mostrar simplesmente a tendência que você está agora Como a gente falou A gente que já acordou Já fez um monte de coisa Então está num tipo de ativação agora A respiração é um super Termômetro da ativação Do nosso estado Então Reconhece o ritmo da sua respiração Reconhece O quanto que a respiração está acontecendo no peito Talvez no meio do peito Talvez nas laterais Talvez até nas costas No contato com o chão Da parte de trás do peito Ou não A respiração você está percebendo mais mesmo Na barriga Então Entre tantas coisas que podem ser Que você pode perceber na sua respiração Percebe a região E o ritmo E como sempre Sem atribuir nenhum julgamento Para nada disso Você só percebe que a tendência que está agora E você vê que Algumas pessoas acabaram de ter Já nessa fase Já existe uma outra respiração Que mexe Tem uma respiração às vezes espontânea E aí você percebe que muda o ritmo E é super legal você perceber Quando o ritmo muda Sem você querer impor Você percebe que a tendência mudou Então Vamos ficar com a lombar E com a respiração E você também Está aí com a sua percepção Talvez Dentro dessas sugestões Que eu vou dando Qualquer Percepção sua Que te chame a atenção Reconhece isso Guarda isso Como sendo uma fotografia Das tendências Que estão ativas agora E dobra a perna Esquerda E apoia o pé esquerdo No chão Olha como Um detalhe Muda algumas tendências E percebe A posição do seu pé E busca uma posição Mais confortável Onde o pé se apoia A perna se apoia Ali mais fácil Então muda Arrasta o pé um pouquinho Desliza ele um pouquinho Mais perto da outra perna Um pouquinho mais longe Da outra perna E vai lento Fazendo isso Não é inclinar o joelho O joelho fica sempre Na direção do pé Você desliza mesmo A perna Para a lateral E fica com ele Um pouco mais Para o centro Um pouco mais No meio Um pouco mais Para o lado esquerdo E reconhece Onde Onde a perna Sente uma firmeza maior Para ela ficar E percebe Que o que define isso Não é apenas O pé Essa relação Do pé Com Todo o entorno Da virilha Do quadril E da lombar Ótimo E agora Pode colocar O braço direito Vai abrindo ele Para o lado Até que ele fique No chão Do lado da cabeça Um pouco mais Para cima Quem sabe E não precisa Ficar com o cotovelo Esticado Algumas pessoas O cotovelo Fica mais esticado Outras dobram Está tudo perfeito Isso Braço direito Para cima Perna esquerda Dobrada E olha como A sua posição Nessa posição Que está diferente Como que está O contato Da sua lombar Ou melhor O tamanho Da curva É o contato Desde o quadril Sacro Ou até o meio Das costas Alguma coisa Tem alguma diferença Entre o lado direito E o lado esquerdo E como a gente fez Na semana passada Começa a pressionar Suavemente Com a perna esquerda A planta do pé esquerdo A face Você percebeu em pé Aumenta essa pressão E aí você vai perceber O quadril Talvez Do lado esquerdo Querendo levantar um pouquinho Você deixa ele levantar um pouquinho E você perceber Essa tendência E você vai sentindo A planta do pé Esquerda Você percebeu Quando você estava em pé No início Agora você fica mais Em pé Nela Quer dizer Você coloca uma pressão Suave No lado esquerdo Provavelmente O lado esquerdo Queira levantar um pouquinho Só ficar mais leve E você acompanha a força Porque a força do pé Não para no quadril Ela mexe alguma coisa Na lombar E vê se ela tem uma diagonal Que vai até o ombro direito Ou se ela para no meio Das costas Ou se ela vai em qualquer outra direção Isso Vê como essa força Que você está gerando E que usando o chão E o pé Como ela se distribui Pelo seu tronco Seu peito Ele mexe Um pouquinho Alguma costela Ou na parte da frente Na parte lateral Ou até atrás E pode parar um pouquinho Abaixar o braço E esticar a perna Quer dizer Esse é um movimento Que você já fez Mas Para a gente Tanto faz Se é um movimento novo Ou se a gente já fez O que a gente quer É que agora Nessa pausa Você reconheça Os desdobramentos Daquilo que você fez Que você acabou de fazer Em você agora Alguma característica Da lombar mudou? Alguma característica Da respiração? Respiração Começou a ir mais Ou para o abdômen Ou para o peito Ou para os dois Ao mesmo tempo Ou mudou o ritmo Que desdobramentos Da ação Que você acabou de fazer Você reconhece Nós somos um espaço De autorreverberação O que você faz Fica reverberando Em você Volta para a mesma posição A planta do pé esquerdo No chão E o braço direito Acima da cabeça Mais ou menos Acima da cabeça Mais ou menos Numa diagonal Para o lado E começa A esticar Os dedos Da mão Direita Esticar um pouquinho O braço Também numa diagonal De um jeito Que você vai Isso Como se esticando O braço Para alcançar Alguma coisa Numa diagonal Com a ponta dos dedos Vai E volta Percebe que isso Abre um pouco A axila Ele abre um pouco Ele dá uma puxadinha suave No peito No lado direito Então você estica os dedos Da mão direita E solta E quando você estica Você estica o braço E isso Você sente Convidar O lado direito Do seu tronco Da axila Ou Alguns podem sentir Até na lombar Depende da Intensidade Do movimento E ele pode ser Bem delicado E continua fazendo isso E inclui o pé A planta do pé esquerdo Então você Ele Você Une Você transforma Essas duas Intenções Em uma só A intenção Dos dedos Convidarem O braço Junto com o pé Que importa E o grande lance Depois que você sentir Isso nascer em você Como um movimento só É você sentir O que está acontecendo Entre o quadril E o ombro Em todo o tronco E E agora Começa A deixar sua cabeça Rolar Rola a cabeça Para o lado Isso Rola E Olha o efeito Aqui Como você rola a cabeça Observa Isso E algumas pessoas Estão fazendo Pausa Perfeitamente Porque Vocês já estão É Com essa percepção Do mais importante Que é você seguir A sua tendência Olha lá E você Vai então Incluindo a cabeça Do jeito Que é Isso Está rolando Para você E quando você quiser Para Abaixa o braço Abaixa A perna Deixa a cabeça Se apoiar Onde ela quiser E quem ainda Tiver de óculos Pode tirar o óculos Na pausa Na pausa Quando você fizer a pausa Sente primeiro A reverberação E depois Tira o óculos Na pausa Abaixa o braço Abaixa a perna Sente a reverberação A gente várias vezes Está usando o som Para perceber As vibrações Da própria voz E assim Tem alguma reverberação Ocorrendo É diferente Da vibração Da voz Mas existe Algum tipo De Vibração Reverberação De quantos tipos Você sente E agora Dobre o joelho direito E apoia a planta Do pé direito No chão E reconhece Qual Muda um pouco O lugar do pé direito Deslize ele um pouquinho Mais para a direita Um pouquinho mais Para a esquerda De um jeito Que a virilha Vai ficar mais aberta Mais fechada Então você reconhecer Um ponto Que falou Opa Aqui a minha perna Agora E pode Colocar o braço Do esquerdo Para cima Mais ou menos Na diagonal E sentir A planta Do pé direito E a palma Da mão esquerda Sem fazer movimento Sente simultaneamente Leva a sua atenção Ou uma área Uma área grande Qual é a pegada Qual é o desenho Da sua pegada No chão Nessa posição E continua Sentindo a pegada Continua com o seu foco Reconhecendo Esse contato E simultaneamente Sente A palma Da sua mão esquerda E às vezes Você vai ver Que a atenção Vai Opa Ela deixa o pé E fica na palma Da mão Ótimo Você mantém Sentindo a palma Da mão E inclui A palma Do pé Na tua Observação Sensitorial Inclui um Inclui o outro Inclui os dois Um sumiu Inclui o outro Inclui os dois Até que você fica Simultaneamente Sentindo A pressão Do ar Na palma Da mão E a pressão Do chão Na palma Do pé E olha O percurso Que tem Entre O pé E a mão A face Da mão E a face Do pé Percorre Essa distância Essa diagonal Na sua sensação Mede Na sua sensação Esse percurso Olha o percurso Que tem Nessa diagonal E começa a fazer Aquilo que a gente já fez Do outro lado De ir abrindo Esticando os dedos Da mão Queira E sentindo Essa diagonal O quanto Que esticar os dedos Com vida De uma diagonal Se chega até A axila Se chega até O meio do peito Se chega até O quadril Ou se chega até O pé mesmo Se completa A diagonal Você está Começando A ampliar Essa diagonal Pela mão esquerda Enquanto você faz isso Você continua Sentindo a planta Do pé direito No chão E você percebe O quanto Dessa diagonal Se mobiliza Participa De alguma forma E aí quando você quiser Você inclui a pressão Com a planta Do pé Suave Delicada Uma pressão Não bruta Não é um golpe No chão É delicado Você vai Você brinca Inclusive De ser bem Delicado Mesmo A face Do pé No chão E daí você aumenta Um pouquinho Esse contato É como se você ficasse Em pé Sobre Essa perna E aí você diminui Então você vai Cada vez você faz Com uma pressão Um pouquinho Ou um pouquinho Diferente No pé E a E a intensidade Ou a Esse contato Que você vai variando No pé Você sente Como cada variação Percorre Essa diagonal E chega até a mão Ou quanto os dedos Da mão Que estão se esticando Chamam Essa diferente Intensidade Que vem da planta Do pé E a sua respiração O que você percebe Que acontece Na respiração Você tem uma tendência De sincronizar Você tem a tendência De prender A respiração Ou ela continua Independente Do movimento Num ritmo Próprio Observa O ritmo Da sua respiração Dentro desse movimento E Quem quiser Já pode Deixar a cabeça Rolar E quem quiser Pode Na verdade Como sempre Ficar a perna Abaixar o braço Lentamente E sentir A reverberação As reverberações Interas Então esse é o mesmo tema Que a gente começou A fazer na quarta-feira Passada E construindo A sensação Das diagonais E assim Parado Deitado Só sentindo A reverberação Existe alguma Noção Interna De diagonal Ou Não tem nada a ver Porque você está Realmente Está chamando A sua atenção Agora Ou o contato Dos ombros No chão Ou O ritmo Da sua respiração Quanto de você Estava envolvido Nesse último movimento A pergunta é boa Eu vou até repetir Quanto de você Estava presente No último movimento Que você acabou de fazer Dá para a gente perceber isso? O quanto de nós O quanto de si próprio Entra dentro de uma intenção E Dobro os dois joelhos Após os dois pés No chão E agora Coloca A palma Da mão Direita No chão Do lado Da cabeça E se isso Parece estranho Para você Ótimo Com pressa Menos um Vai brincando Com essa ideia Palma Da mão No chão Do lado Da cabeça A gente estava Com o braço Para cima E com o dor No chão Mas agora O braço Para cima E a palma No chão Então o cotovelo Vai Do braço direito Agora vai apontar Mais ou menos Para o teto Mais ou menos Para algumas pessoas É fácil Para outras É difícil Então a palma Está do lado Da cabeça Não está do lado Do tronco Agora Aquela E se ela Está perto Da orelha Como é que você Põe a palma Da mão Perto Da orelha Você vai ter Que dobrar O cotovelo Não dá Para deixar O braço Esticado Tem que dobrar O cotovelo É Ó meu Deus Se eu dobro Para o cotovelo A palma Vai para perto Do tronco É Aponta o cotovelo Para o teto Dobra mesmo Dobra totalmente O braço Dobra Dobra todo o braço Direito E aponta o cotovelo Para o teto Tira o braço Do chão Para apontar O cotovelo Direito Para o teto Aponta O cotovelo Não é o ombro É o cotovelo Aquilo Dobra Esquece a palma Da mão Larga A ideia Da palma Da mão Só dobra O cotovelo Deixa o braço Bem dobrado E agora Aponta O cotovelo Para o teto Tira o cotovelo Do chão Levanta o braço Aponta o braço Inteiro Para o teto Tira o braço Direito Do chão Fica o braço Na direção Do teto Braço direito E fica ali Com ele esticado Apontando Para o teto E agora Dobro o cotovelo Isso Braço levantado Na direção Do teto Deixa o braço No teto Mantendo o braço Assim Dobro o cotovelo Só dobro o cotovelo Para o cotovelo Ficar apontando Para o teto Ainda Isso E aí Se você puder Nessa posição Encosta o braço No chão A palma Da mão No chão Para alguns É impossível Então você faz Uma adaptação Faz uma adaptação Como você quiser Para outros Isso é facinho E aí Fica nessa posição Legal E nessa posição Deitado de costas Com a palma Da mão direita No chão Rola a cabeça Para a direita E para a esquerda Vai e volta Vai e volta Algumas vezes É como se você fosse olhar Nesse espaço Nesse triângulo Do cotovelo Entre o ombro E a palma Direita no chão Tem um espaço Tem um triângulo Ali Então é como se você fosse olhar Isso Aí você fica mudando Você vê Tem diferentes jeitos De colocar o dedo Da mão Algumas pessoas Conseguem colocar Ele em vários Jeitos E você vai Sem forçar Mudando Se começar A incomodar Você para Abaixa o braço E depois volta É uma exploração E o que cria O resultado Que a gente quer Não é você acertar O movimento É você ficar brincando É você ficar explorando Então Tanto faz Se você está conseguindo Ou não O que importa É o jeitinho Que você usa De explorar Então vai com a cabeça Para a direita E para a esquerda Como se você fosse olhar Quando você for Com a cabeça Para a direita Nesse espaço Nesse triângulo É Legal Ótimo E pode parar Um pouquinho Abaixa esse braço Fica assim ainda Com as duas pernas dobradas Mas com esse braço Abaixado Uma pausa Para alguns Foi difícil Para outros Foi fácil E que tanto faz Mas o que É bem importante É você sentir Como que está Reverberando Essa exploração Em você agora Em torno Do pescoço No próprio braço Na sua respiração Ou em você Inteira De alguma forma Que não tem nem região É um sentimento Sobre isso Ter sido fácil Difícil Que sensações Você percebe Em você De estar se explorando Agora coloca A mão de esquerda Nessa mesma posição Apóia a planta Da mão esquerda No chão Para alguns Os dedos Ficam na direção Do tronco Para outros O dedo Fica na direção Do topo Da cabeça Na direção Na direção Da parede Descobre Nesse momento Se é possível Ficar com a palma Da mão esquerda No chão E de qual é a melhor Forma Isso Explora Mas não explora Para ficar lá Explora Porque essa exploração É que é A prática O que será Que determina Essa facilidade Ou dificuldade Ou a tendência Da mão Será que é o punho Será que é o ombro Será E você acha Algum lugar Que dá para você Ficar com o braço Adapta Como for possível Para você E rola a cabeça Para a direita E para o seu Suavemente E continua rolando A cabeça Para a direita E para a esquerda Suavemente Enquanto você rola a cabeça Não para a cabeça Essa é uma brincadeira Muito interessante Que precisa de cuidado Para você perceber A cabeça está rolando E sem interromper O movimento da cabeça Você vai ter uma continuidade Dentro dessa continuidade Da cabeça Estica a perna Direita Mas alguns pararam A cabeça Para esticar a perna Não é fácil Isso É só uma brincadeira E agora Depois que você Estica a perna Estica com ela esticada E quando você estiver Rolando a cabeça Olhando para o lado direito Nesse momento Você pressiona Com o pé esquerdo No chão Quando a cabeça Polar Para a direita Você pressiona Com o pé esquerdo No chão Isso E olha o que acontece Na sua mão Quando você Combina O rolar Da cabeça Com a pressão Do pé Aí alguns Estão falando Meu Que é isso Isso É só uma brincadeira De você sentir Bastante coisa Simultânea E pode parar Um pouquinho Esticar a perna Baixar os braços E aqui É que vem A parte mais importante O que você percebe Agora E o que você está percebendo É uma consequência Obrigatória Desse movimento Ou é uma consequência Do teu jeito De fazer esse movimento Do jeito que você Usou Agora Você está sentindo Em você mesmo A consequência Do movimento Ou a consequência Do teu jeito De fazer esse movimento E devagarzinho Rola a cabeça Um pouco para a direita E para a esquerda E continua rolando Num ritmo lento E contínuo Vai até um lado E volta para o outro Lento e contínuo Sentindo o seu pescoço Talvez o peito Talvez a coluna E mantendo esse ritmo Assim bem suave E contínuo Sem interferir nesse ritmo Delicadamente Você Começa a dobrar A perna direita Até Apoiar a planta Do perna no chão E sem interferir No movimento da cabeça Isso Legal Lembrando de fazer Sua faça Quando você quiser E retoma E aí pode parar Um pouquinho a cabeça E posiciona A mão direita A palma da mão direita No chão Com o cotovelo dobrado Apontando para o pé E agora você Pressiona o chão Com o pé direito E solta E solta algumas vezes Aumenta a pressão Suavemente E veja como a pressão Percorre Essa posição Que você está criando Pode parecer esquiva E E quando você estiver pressionando Agora Rola a cabeça Cabeça para a esquerda Para a esquerda Quando você pressiona o chão Com o pé direito Você rola a cabeça Para a esquerda Ou melhor ainda Quando você estiver pressionando o chão Com o pé esquerdo Você aponta A parte de trás da cabeça Para a mão direita Ou para o ombro direito Rola a cabeça Nossa Talvez eu nunca brinquei De apontar a parte de trás Da cabeça A parte de trás Da cabeça Para o braço Pressionando O pé Talvez eu esteja gerando Uma intenção nova Em mim Ou você está achando isso O que você está achando Dessa brincadeira Interna Interna Sua Não do movimento Da brincadeira interna Sua E quando Foi suficiente Você para Fica o braço Fica a perna E sente na pausa A reverberação Talvez você esteja sentindo Consequências do movimento Talvez você esteja sentindo Desdobramento Do seu jeito De fazer o movimento Como está Sua lombar Agora Como está Sua Respiração E cada um No seu ritmo Vai degustando A experiência De estar aí Agora E quando chegar O seu momento Devagarzinho Bem devagarzinho Você fica em pé E reconhece Como é estar de pé Quem sabe Você lembra De como Foi ficar em pé No início E você fica em pé Dá alguns passinhos Reconhece a diferença No pé Ou em algum lugar Se houver Alguma diferença Agora Vai no seu ritmo E Daí Daqui a cinco minutos A gente Conversa